A minha autoconfiança é inabalável, eu sou ousado e extrovertido, a confiança vem naturalmente para mim, eu expresso o que penso confiantemente sem hesitação, eu sou livre para ser eu mesmo, eu permaneço persistente com facilidade e supero os contratempos, eu acredito que posso alcançar qualquer coisa que eu queira, a minha personalidade exala confiança, eu gosto mais de mim a cada dia, eu expresso o que penso sem medo de rejeição, eu posso enfrentar qualquer coisa, eu sou confiante quando converso com outras pessoas, eu tenho plena confiança em mim, melhorar a minha autoestima é muito importante, eu sou naturalmente despreocupado, eu estou confiante de que posso conseguir qualquer coisa, minha mentalidade é a de uma pessoa positiva e feliz, eu sempre encontro uma maneira de ser bem sucedido, eu percebo que estou em igualdade com meus semelhantes, eu sou um vencedor, eu sempre corro o risco de ir atrás de algo que quero, eu sei que posso realizar qualquer coisa, eu sou muito atraente, eu estou livre de me preocupar com o que os outros pensam, eu aceito desafios com entusiasmo e confiança, eu sempre expresso meus pensamentos e opiniões com confiança, eu posso enfrentar qualquer coisa que me confronte, eu tenho algo de especial para oferecer ao mundo, eu sou capaz de lidar com qualquer coisa que a vida traga ao meu caminho, os outros me veem como uma pessoa confiante e bem sucedida, as minhas opiniões são importantes, eu estou no controle da minha vida, a minha autoconfiança é inabalável, eu sou ousado e extrovertido, a confiança vem naturalmente para mim, eu expresso o que penso confiantemente, sem hesitação, eu sou livre para ser eu mesmo, eu permaneço persistente com facilidade e supero os contratempos, eu acredito que posso alcançar qualquer coisa que eu queira, a minha personalidade exala confiança, eu gosto mais de mim a cada dia, eu expresso o que penso sem medo de rejeição, eu posso enfrentar qualquer coisa, eu sou confiante quando converso com outras pessoas, eu tenho plena confiança em mim, melhorar a minha autoestima é muito importante, eu sou naturalmente despreocupado, eu estou confiante de que posso conseguir qualquer coisa, minha mentalidade é a de uma pessoa positiva e feliz, eu sempre encontro uma maneira de ser bem sucedido, eu percebo que estou em igualdade com meus semelhantes, eu sou um vencedor, eu sempre corro o risco de ir atrás de algo que quero, eu sei que posso realizar qualquer coisa, eu sou muito atraente, eu estou livre de me preocupar com o que os outros pensam, eu aceito desafios com entusiasmo e confiança, eu sempre expresso meus pensamentos e opiniões com confiança, eu posso enfrentar qualquer coisa que me confronte, eu tenho algo de especial para oferecer ao mundo, eu sou capaz de lidar com qualquer coisa que a vida traga ao meu caminho, os outros me veem como uma pessoa confiante e bem sucedida, as minhas opiniões são importantes, eu estou no controle da minha vida, a minha autoconfiança é inabalável, eu sou ousado e extrovertido, a confiança vem naturalmente para mim, eu expresso o que penso confiantemente sem hesitação, eu sou livre para ser eu mesmo, eu permaneço persistente com facilidade e supero os contratempos, eu acredito que posso alcançar qualquer coisa que eu queira, a minha personalidade exala confiança, eu gosto mais de mim a cada dia, eu expresso o que penso sem medo de rejeição, eu posso enfrentar qualquer coisa, eu sou confiante quando converso com outras pessoas, eu tenho plena confiança em mim, melhorar a minha autoestima é muito importante, eu sou naturalmente despreocupado, eu estou confiante de que posso conseguir qualquer coisa, minha mentalidade é a de uma pessoa positiva e feliz, eu sempre encontro uma maneira de ser bem sucedido, eu percebo que estou em igualdade com meus semelhantes, eu sou um vencedor, eu sempre corro o risco de ir atrás de algo que quero, eu sei que posso realizar qualquer coisa, eu sou muito atraente, eu estou livre de me preocupar com o que os outros pensam, eu aceito desafios com entusiasmo e confiança, eu sempre expresso meus pensamentos e opiniões com confiança, eu posso enfrentar qualquer coisa que me confronte, eu tenho algo de especial para oferecer ao mundo, eu sou capaz de lidar com qualquer coisa que a vida traga ao meu caminho, os outros me veem como uma pessoa confiante e bem sucedida, as minhas opiniões são importantes, eu estou no controle da minha vida, a minha autoconfiança é inabalável, eu sou ousado e extrovertido, a confiança vem naturalmente para mim, eu expresso o que penso confiantemente sem hesitação, eu sou livre para ser eu mesmo, eu permaneço persistente com facilidade e supero os contratempos, eu acredito que posso alcançar qualquer coisa que eu queira, a minha personalidade exala confiança, eu gosto mais de mim a cada dia, eu expresso o que penso sem medo de rejeição, eu posso enfrentar qualquer coisa, eu sou confiante quando converso com outras pessoas, eu tenho plena confiança em mim, melhorar a minha autoestima é muito importante, eu sou naturalmente despreocupado, eu estou confiante de que posso conseguir qualquer coisa, minha mentalidade é a de uma pessoa positiva e feliz, eu sempre encontro uma maneira de ser bem sucedido, eu percebo que estou em igualdade com meus semelhantes, eu sou um vencedor, eu sempre corro o risco de ir atrás de algo que quero, eu sei que posso realizar qualquer coisa, eu sou muito atraente, eu estou livre de me preocupar com o que os outros pensam, eu aceito desafios com entusiasmo e confiança, eu sempre expresso meus pensamentos e opiniões com confiança, eu posso enfrentar qualquer coisa que me confronte, eu tenho algo de especial para oferecer ao mundo, eu sou capaz de lidar com qualquer coisa que a vida traga ao meu caminho, os outros me veem como uma pessoa confiante e bem sucedida, as minhas opiniões são importantes, eu estou no controle da minha vida, a minha auto confiança é inabalável, eu sou ousado e extrovertido, a confiança vem naturalmente para mim, eu expresso o que penso confiantemente sem hesitação, eu sou livre para ser eu mesmo, eu permaneço persistente com facilidade e supero os contratempos, eu acredito que posso alcançar qualquer coisa que eu queira, a minha personalidade exala confiança, eu gosto mais de mim a cada dia, eu expresso o que penso sem medo de rejeição, eu posso enfrentar qualquer coisa, eu sou confiante quando converso com outras pessoas, eu tenho plena confiança em mim, melhorar a minha autoestima é muito importante, eu sou naturalmente despreocupado, eu estou confiante de que posso conseguir qualquer coisa, minha mentalidade é a de uma pessoa positiva e feliz, eu sempre encontro uma maneira de ser bem sucedido, eu percebo que estou em igualdade com meus semelhantes, eu sou um vencedor, eu sempre corro o risco de ir atrás de algo que quero, eu sei que posso realizar qualquer coisa, eu sou muito atraente, eu estou livre de me preocupar com o que os outros pensam, eu aceito desafios com entusiasmo e confiança, eu sempre expresso meus pensamentos e opiniões com confiança, eu posso enfrentar qualquer coisa que me confronte, eu tenho algo de especial para oferecer ao mundo, eu sou capaz de lidar com qualquer coisa que a vida traga ao meu caminho, os outros me veem como uma pessoa confiante e bem sucedida, as minhas opiniões são importantes, eu estou no controle da minha vida, a minha autoconfiança é inabalável, eu sou ousado e extrovertido, a confiança vem naturalmente para mim, eu expresso o que penso confiantemente, sem hesitação, eu sou livre para ser eu mesmo, eu permaneço persistente com facilidade e supero os contratempos, eu acredito que posso alcançar qualquer coisa que eu queira, a minha personalidade exala confiança, eu gosto mais de mim a cada dia, eu expresso o que penso sem medo de rejeição, eu posso enfrentar qualquer coisa, eu sou confiante quando converso com outras pessoas, eu tenho plena confiança em mim, melhorar a minha autoestima é muito importante, eu sou naturalmente despreocupado, eu estou confiante de que posso conseguir qualquer coisa, minha mentalidade é a de uma pessoa positiva e feliz, eu sempre encontro uma maneira de ser bem sucedido, eu percebo que estou em igualdade com meus semelhantes, eu sou um vencedor, eu sempre corro o risco de ir atrás de algo que quero, eu sei que posso realizar qualquer coisa, eu sou muito atraente, eu estou livre de me preocupar com o que os outros pensam, eu aceito desafios com entusiasmo e confiança, eu sempre expresso meus pensamentos e opiniões com confiança, eu posso enfrentar qualquer coisa que me confronte, eu tenho algo de especial para oferecer ao mundo, eu sou capaz de lidar com qualquer coisa que a vida traga ao meu caminho, os outros me veem como uma pessoa confiante e bem sucedida, as minhas opiniões são importantes, eu estou no controle da minha vida, a minha autoconfiança é inabalável, eu sou ousado e extrovertido, a confiança vem naturalmente para mim, eu expresso o que penso confiantemente sem hesitação, eu sou livre para ser eu mesmo, eu permaneço persistente com facilidade e supero os contratempos, eu acredito que posso alcançar qualquer coisa que eu queira, a minha personalidade exala confiança, eu gosto mais de mim a cada dia, eu expresso o que penso sem medo de rejeição, eu posso enfrentar qualquer coisa, eu sou confiante quando converso com outras pessoas, eu tenho plena confiança em mim, melhorar a minha autoestima é muito importante, eu sou naturalmente despreocupado, eu estou confiante de que posso conseguir qualquer coisa, minha mentalidade é a de uma pessoa positiva e feliz, eu sempre encontro uma maneira de ser bem sucedido, eu percebo que estou em igualdade com meus semelhantes, eu sou um vencedor, eu sempre corro o risco de ir atrás de algo que quero, eu sei que posso realizar qualquer coisa, eu sou muito atraente, eu estou livre de me preocupar com o que os outros pensam, eu aceito desafios com entusiasmo e confiança, eu sempre expresso meus pensamentos e opiniões com confiança, eu posso enfrentar qualquer coisa que me confronte, eu tenho algo de especial para oferecer ao mundo, eu sou capaz de lidar com qualquer coisa que a vida traga ao meu caminho, os outros me veem como uma pessoa confiante e bem sucedida, as minhas opiniões são importantes, eu estou no controle da minha vida, a minha autoconfiança é inabalável, eu sou ousado e extrovertido, a confiança vem naturalmente para mim, eu expresso o que penso confiantemente, sem hesitação, eu sou livre para ser eu mesmo, eu permaneço persistente com facilidade e supero os contratempos, eu acredito que posso alcançar qualquer coisa que eu queira, a minha personalidade exala confiança, eu gosto mais de mim a cada dia, eu expresso o que penso sem medo de rejeição, eu posso enfrentar qualquer coisa, eu sou confiante quando converso com outras pessoas, eu tenho plena confiança em mim, melhorar a minha autoestima é muito importante, eu sou naturalmente despreocupado, eu estou confiante de que posso conseguir qualquer coisa, minha mentalidade é a de uma pessoa positiva e feliz, eu sempre encontro uma maneira de ser bem sucedido, eu percebo que estou em igualdade com meus semelhantes, eu sou um vencedor, eu sempre corro o risco de ir atrás de algo que quero, eu sei que posso realizar qualquer coisa, eu sou muito atraente, eu estou livre de me preocupar com o que os outros pensam, eu aceito desafios com entusiasmo e confiança, eu sempre expresso meus pensamentos e opiniões com confiança, eu posso enfrentar qualquer coisa que me confronte, eu tenho algo de especial para oferecer ao mundo, eu sou capaz de lidar com qualquer coisa que a vida traga ao meu caminho, os outros me veem como uma pessoa confiante, eu trouxe uma coisa que me ajuda com a confiança, eu sou capaz deizar com o que as pessoas withuno, eu tenho uma coisa que me conheço...